Eu vou responder primeiro a como entrar para o BOP, essa aí é a mais delicada e eu quero falar bem sobre isso. Para o cara entrar para ser policial do BOP hoje lá no Rio de Janeiro, o cara precisa passar no processo seletivo na PEMERG, fazer o curso que hoje deve estar em oito meses lá no Cefap, ou entrar para a academia de polícia, bancar os três anos dele lá na academia de oficiais. Mas depois desse processo, para as praças tem um intertício de dois anos. Então o cara vai entrar e tem um intertício de dois anos. Tem que entrar e intertício de dois anos. Depois do intertício de dois anos o cara vai começar a fazer o que? Ele vai começar a correr atrás de fazer os cursos do BOP. Curso de entrada, CATE e COESP. CATE e COESP. CATE 45 dias, COESP em torno de cinco meses. Atualmente, o cara pode fazer qualquer um dos dois, mas eu acredito que em breve ele vai poder fazer um para depois poder fazer o outro, especialização. Mas o cara precisa se preparar para o CATE correr muito. O cara tem que ser exímio corredor, meu irmão, porque é um curso rápido. Curso rápido, rápido demais. Então, tipo assim... O cara corre muito. O cara corre muito, o tempo todo, meu irmão. A velocidade é um raio. O símbolo do CATE é um raio. Então o cara tem que ser um raio nas ações dele. A gente fala até no curso nosso lá, meu irmão, não para de correr. O curso não para de correr. Então o cara tem que ser um raio. O cara tem que estar rapidinho daqui por lá e tem que fazer tudo no menor tempo possível. Vai ter instruções de conhecimento de nós em volta, armamento, patrulha, um pouco de montanha, um pouco de negociação, um pouco de explosivo. Ele vai ter uma pincelada de toda a base que o BOPE apresenta. E depois de formado, ele vai ser classificado no BOPE. COESP. Hoje, o cara pode entrar hoje no COESP. O cara entrando soldado ou oficial tem que respeitar o intertício. Depois de entrada no curso, o cara vai passar os cinco meses. Então o cara tem que ser exímio e nadador. O cara tem que nadar muito. Porque é onde a maioria dos alunos sai, né? Na parte de água, que é as duas primeiras semanas do COESP. Pô, meu irmão, tem que ter resistência porque não é igual o CAT, que é velocidade, mas é resistência. É correr o dia todo e à noite também e voltar no outro dia correndo devagarzinho e sempre. O cara vai fazer salto livre, vai fazer mergulho, vai fazer... Mas aí o cara vai fazer... Não é uma pincelada, é um módulo. Uma semana de salto livre, uma semana de mergulho, uma semana de explosivo, uma semana de equitação, uma semana de blindado, uma semana de passagem na pista de obstáculos, uma semana de mata, uma semana de caatinga, uma semana... Uma semana de orientação, o cara vai virar um exímio e orientador. Depois de cursado, o cara vai entrar nas fileiras e vai ter suas benesses, né? O cara vai ser um cara renomado, vai estar participando de coisas de alto nível, né? Essa é a condição. E quem quiser fazer que seja de outro estado, pode fazer também. O cara vai fazer aí... Vai ser um sujeito da polícia de Minas, o cara vai lá, vai esperar o cronograma de curso. Vai fazer um requerimento para levar para a unidade. Fez o requerimento, meu irmão, aceita o requerimento, o cara vai fazer o processo seletivo. Passou o processo seletivo, o cara vai entrar no curso. Então, todo mundo está livre para fazer. O policial daqui está livre para fazer, o policial do... Só que o cara não vai ficar classificado no BOP, né? Terminou o curso, ele volta para a unidade dele com o conhecimento dos operações especiais do Rio de Janeiro. Esse é todo o processo, né? E o cara também queira fazer o curso de sniper, inclusive deve abrir uma turma agora de sniper, nesse mês de junho. O cara também pode fazer, mas aí o cara já tem que ter especialização. E eu acho que tem que ser operações especiais para fazer o curso de sniper lá, o atirador de precisão. É isso. Agora, a pergunta principal, né? Que é como é ser policial do BOP e ser evangélico, né? Cara, nem sempre fui evangélico, né? Tem um cenário interessante, maneiro, que quando eu entrei para a polícia, estava ali firme na igreja. E, cara, você pode se esconder para os homens, né? Mas para Deus você não vai se esconder. E quando Deus tem um projeto na tua vida, tu vai penar daqui, penar daí, mas tu vai cumprir o que Deus quer para a tua vida, né? Então, pô, eu conectei no BOP, eu estava firme na igreja, estava evangélico, legal. Casei, continuei... Continuei firme na igreja. Mas, cara, se você... É igual o malhar, né? Se você não estiver malhando o tempo todo, o que acontece com o teu corpo? Definha. E se você não estiver na igreja, focado, trabalhando na igreja, você também se desvia da fé. Se você não se desviar da fé, você já não vai tanto. Então, poxa, durante um tempo, cara, eu me afastei um pouco da fé, fiquei muito afastado. Passei um tempo assim, né? E a minha justificativa era... Pô, cara, não tem como um policial do BOP ser evangélico. Não há possibilidade, zero possibilidade. Eu internalizei o combatente e esqueci do Wallace, né? Eu dei mais... Não dá pra agradar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Então, eu internalizei o combatente e esqueci do Wallace. Esqueci da vida, a pregressa do Wallace, da família do Wallace, dos parentes. Eu priorizei o combatente do BOP. E com o tempo, cara, pô, meu irmão, a escuridão nas trevas, ela vai sendo muito mais clarividente do que... Pô, cara, é igual essa luz aqui e essa blusa preta, meu irmão. De longe os outros vão ver, porque a luz faz o que com a escuridão? Deixa em destaque a escuridão. Então, eu comecei, cara, a me transformar em algo que eu não queria. Por conta de achar que eu não tinha condições de ser evangélico e ser o combatente que eu sempre fui. Porque eu sempre fui combatente, meu irmão. Você falar de si mesmo é difícil, né? Eu odeio isso, cara, falar de mim mesmo. Eu prefiro que alguém fale de mim. Mas eu me considero um combatente. Eu trabalho ininterruptamente na rua desde que eu entrei no BOP. Então, são 16 anos, tem 17 polícias, são 16 anos na rua. Até na época da guarda, eu era voluntário para ir para a rua, como o Freitas foi. Eu vivenciei todas as fases que o BOP te oferece para ser um combatente, para ser um líder durante um tempo, no final de um período. Então, em 2019, cara, em 2016 eu saí do BOP, meu irmão. Em 2016 eu saí do BOP. Porrada, pancada escrota, não saí porque eu quis, saí porque foi um propósito de Deus. Saí em 2016, saí muito chateado, né? E, pô, meu irmão, aquilo ali me gerou uma dor. Falei assim, caraca, cara, por que eu saí do BOP? Eu não entendi. E ali começou a minha transformação, começou a minha mudança. Eu comecei a ver que eu amava muito o BOP. Muito, demais, 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 demais. Mas eu precisava de alguns conhecimentos, de alguma coisa que estava me faltando ali, que era entender que o seguinte, o BOP existe. Se eu morrer, o BOP continua. Então, eu tinha que priorizar outras coisas. Eu tinha que priorizar a família, eu tinha que priorizar as minhas coisas do lado de fora. Eu tinha que priorizar tudo isso. E aí foi a oportunidade que eu tive de priorizar as coisas que eu tinha que priorizar. Comecei a me aproximar um pouco mais da família. Comecei a ver que as coisas tinham que correr no sentido certo, estava correndo no sentido contrário. E comecei a aprender. Deixei de ser arrogante, porque às vezes a gente deixa um pouquinho uma arrogância sobre o nosso coração. E eu conheci vários combatentes lá no convencional. Vários, vários, vários. Um abraço para todos eles, quem eu trabalhei. E ali fui sendo forjado, 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 forjado. Fui aprendendo, fui aprendendo coisas, fui aprendendo a desmistificar algumas coisas que a gente vai ouvindo. Fui vendo que não era tudo isso, um bicho de sete cabeças. E fui fazendo mais ocorrência. Eu fiz mais ocorrência no convencional do que pelo BOP, tu acredita? Muito mais ocorrência no convencional do que pelo BOP. Em três anos. Fiquei no BOP dez anos seguido. Fiquei em três anos no convencional, fiz mais ocorrência em três anos do que em dez anos seguido. Aí, pô, meu irmão. Só que as coisas foram mudando. Aconteceu um montão de coisas na minha vida. Eu fui só tomando pancada. Pancada porque eu tinha que entender que a vida com Deus era primeiro. Não é em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não, a vida com Deus é primeiro. E aí, eu fui e falei assim, caraca, meu irmão. O que está acontecendo, pô? Eu sou operações especiais, sou o cara, sou isso, aquilo outro. E, pô, ao invés de voltar para o BOP, comecei a ver que não tinha mais que eu vou voltar. E aí, cara, aconteceu um fato interessante que... Em 2019, eu comecei... Eu tive um encontro com Deus em 2019. Uma particularidade minha, eu tive um encontro com Deus em 2019. Uma pessoa veio, chegou, orou por mim e falou assim, cara, tu ainda vai falar para um montão de pessoas sobre Deus. Vai falar para muita gente sobre Deus. Eu falei, porra, ele deve ser maluquista esse cara. Depois veio outra pessoa e falou assim, cara, tu ainda vai falar de Deus para muitas pessoas, meu irmão. Aí, eu falei, pô, que maluco. E ali, permaneci naquela coisa louca. Pô, meu irmão, aconteceu um cenário lá no BOP. No BOP, não. No convencional. Eu ajudei, né? Ali, teve uma ocorrência em que eu pude ajudar os camaradas meus do BOP. Uma ocorrência muito complicada. Eu tive a oportunidade de ajudar os caras. E depois dessa ajuda, surgiu de novo a oportunidade de voltar para o BOP. Eu nem sabia, mas eu fui colocado no BOP de novo. Eu saí do BOP sem saber porquê e voltei para o BOP sem saber porquê. Porque eu já não queria mais voltar para o BOP. Já não queria mais. E aí, pô, me botaram no BOP. Eu voltei para o BOP. Quando eu voltei para o BOP, cara, teve essa primeira ocorrência minha, eu já voltei comandando. Teve essa primeira ocorrência minha. E nessa ocorrência que eu falei com você, do colega que tomou um tiro no peito, eu já estava já na igreja de novo. Eu comecei a questionar Deus. Eu falei assim, pô, o senhor me trouxe para cá para morrer, pô, para passar por isso aqui? Não é porque, meu irmão, a pressão dá nada, cara. Pô, um colega baleado num dia. Eu quase baleado num dia anterior. O outro baleado da frente. Eu quase morri. No segundo, de novo, o colega baleado e eu quase, gente, quase foi baleado de novo. Eu falei assim, pô, meu irmão, é para isso mesmo? E Deus falou assim, camarada, você vai falar para muitas pessoas, então banca a tua etapa. Aí eu falei, caraca. Ali eu entendi o seguinte, cara. Ser policial do BOP não te exime, não tem uma relação entre você ser policial e não acreditar em alguma coisa. Porque no final de tudo, todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita num ser maior. Uns falam Deus, outros falam energia, outros falam... Cada um, até o ateu, quando ele está numa hora difícil, o que ele fala? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, só que, cara, eu tive um chamado ali. Eu tive um chamado, na verdade, eu tive um chamado. Quando eu fui chamado para fazer o que eu estou fazendo hoje, eu lembrei das coisas que eu passei lá atrás, até chegar aqui. Quando esse cara me chamou, quando o Freitas me chamou para trabalhar no curso dele, eu falei assim, cara, só se você me permitir falar de Deus. Porque eu não fico pregando no gom maluco, eu não sou pastor, eu não sou pregador. Mas a minha forma de vida, o meu exemplo de vida é exemplo para muitos outros policiais, cara. Porque o cara pergunta assim, como é que tu consegue, cara, pegar um cara ali, numa troca de tiro, o cara morreu, você assume a ocorrência e vai para casa tranquilo, sabendo que matou um cara. Eu falei assim, meu irmão, primeiro, eu cumpri o meu dever. As excludentes de ilicitude, elas me dão amparo para eu poder fazer aquilo ali. E é onde eu me pauto para fazer o meu serviço. Eu não vou ali para matar ninguém, eu não saio da minha casa para matar gratuitamente ninguém, eu não faço isso. Agora, o cara que está lá na ponta da linha, se o cara não aceitar, o cara infelizmente caiu, cara, foi culpa dele, porque eu não quis fazer isso. E outros grandes homens da Bíblia, outros grandes homens policiais também, tem o Sargento Carlos, o policial também lá do BOP, que ele era evangélico. Ele, cara, trabalhou no BOP durante anos e anos, teve ocorrências e, pô, meu irmão, seguiu a vida dele, foi para a reserva e continuou professando Deus. Então, se eu fui chamado por um propósito, cara, se alguém que me ajudou a me transformar no que eu sou, hoje, se eu tenho que agradecer a alguém, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Jesus, porque me deixou passar por toda essa dificuldade, me forjou. E hoje, meu irmão, o pagamento que eu posso dar a ele é isso aqui, falar dele para pessoas que não conhecem ele. E para quem conhece e está na dúvida, falar, meu irmão, volta para cá. E para quem olha para mim e vê tranquilidade, vê serenidade, é porque eu só estou pautado nisso aqui, cara. Eu só estou fazendo o que o meu trabalho manda. Eu não sou um assassino, eu sou um cara... Se eu tiver que matar, é por causa de uma necessidade de serviço, uma excludente de licitude, por causa de uma injusta agressão, por causa de um estado de necessidade, ou por causa de um serviço de outra pessoa que precise. Legítima defesa. Legítima defesa. Então, é isso. Então, para mim, não tem dificuldade hoje de assumir que sou evangélico e continuar sendo o líder da Alfa 4, porque meu exemplo, ele desce, né? Ele vai para o subcomandante, vai para o outro, vai para o outro, até chegar no último lá. Então, se os caras estão me vendo, meu irmão, como líder, e respeito a minha liderança, eles vão fazer o quê? A mesma coisa que eu faço. E se os caras têm dúvida de como eu cheguei até aqui, os caras vão me perguntar. E quando me perguntam, eu falo assim, meu irmão, leia a Bíblia. Irmão, vamos trabalhar certo. Você não precisa ser crente para ser um bom profissional. Isso é fato. Mas se você for um cara que tiver princípios, tiver valores, que estiver norteado pela palavra, você vai fazer tudo certo. Pô, mas como é que tu consegue, cara? Meu irmão, a vida é dual. Eu tenho duas escolhas o tempo todo. Fazer o certo, fazer o errado. Aqui eu escolher vai me levar para um caminho. Qual o caminho que eu quero? O caminho da redenção ou o caminho da perdição? Eu prefiro o caminho da redenção. Então, eu prefiro me privar, às vezes, de algumas coisas, mas seguir no caminho da redenção, do que, às vezes, ter um benefício momentâneo e, no final, cair no caminho da perdição. Então, cara, é escolha. É escolha. Ser uma operação especial e ser evangélico não são antagônicos, não é antagônico. É o contrário. Uma vez eu falei até com o pastor lá. A gente faz um trabalho lá no BOP. Por todo o serviço da gente, tem uns caras que são evangélicos, a gente se reúne, faz lá a nossa reunião. Não tem dogma, não tem religião aqui, não tem religião ali. O que a gente professa é a palavra de Deus. Então, cada um traz um pouco da palavra que conhece e a gente vai lá, faz um culto a Deus, porque onde tem um ou mais reunidos em nome de Deus, ali ele vai estar. Terminou aquilo ali. A gente, de madrugada, se tem que ir para a guerra, vai para a guerra. Se tem que ir para a cama para dormir, dormir, mas normalmente a gente termina o culto e vai para a guerra. Porque o serviço não para. Entendeu? Então, eu fico feliz, cara, de ouvir essas perguntas e responder essas perguntas, porque é a dúvida de muito policial, cara. Pô, não tem como ser um excelente combatente sendo evangélico. Por que que não? O que que tu falou na Bíblia aí? Deus abomina os assar. É, porque lá no mandamento está escrito, na tradução da gente está escrito não matarás. mas de todos os estudos que eu fiz, a palavra é não assassinarás. Então, mas na Bíblia tem lá, está falando que Deus abomina os assassinos. Os assassinos, exatamente. Não herdarão o reino dos céus. Não herdarão os céus. Na Bíblia, até na NVI mesmo, está falando os assassinos. Então, cara, não tem honra, meu irmão. Olha, não tem honra em você... É realidade minha, né? Eu acho que não tem honra em você dar paulada em gato morto. Tem não. Não tem honra. Tu pode até fazer, cara, mas escolha a tua, mas não tem honra em dar paulada em gato morto. Mas isso você só entende com a experiência. Você se lembra quando foram prender Jesus? Aí Pedro puxa a espada e dano na orelha do soldado. É o que é que Jesus diz? Quem conhece a espada fere, conhece a espada... Você era ferido, cara. Cara, eu vou dar um exemplo aqui engraçado, né? Todo mundo que mora em lugares de bachada já conheceu, na minha infância, eu conheci muitos justiceiros, né? Todos os justiceiros que eu conheci, todos morreram do mesmo jeito em que eles mataram as duas pessoas. Cara, que relação é? Meu irmão, que coisa engraçada. Matou, 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 matou. No final o cara morreu por causa de um molequinho de 15 anos. Por que esse molequinho de 15 anos? Porque ele matou meu pai. Aí tu, caraca, maluco, olha aqui. Que loucura. E faz uma simples análise onde você mora e vê os justiceiros que existiram ao longo de um tempo pra ver se eles não morreram também do mesmo jeito. Então, cara, é só tu... É que tá aqui, cara. E se você perceber que na sociedade ele acha que tá fazendo uma coisa do todo mundo, que tá resolvendo a criminalidade. Tá louco, cara. E a gente vê se a criminalidade só aumenta. Só aumenta. Porque, tipo assim, o cara mata um cara, o outro moleque vai lá, cresce e vira bandido também. Então, quer dizer, ele matou um aqui, mas ele já tá alimentando dois ou três, quatro, cinco bandidos depois.